Esse aqui é o centrão de Newark, né? Acho que vocês já viram alguns vídeos meus aqui, né? Mas aqui é o centro mesmo, né? Os prédios aí e tal. Vou passar pra um prédio tão bonito aqui que eu já fiz vídeo na frente dele. Esse prédio aqui eu acho muito top, muito bonito. Essa daqui é a Market Street, né? É a rua que eu falo que parece o Brás, mano. Porque qualquer dia eu vou andar nela pra mostrar pra vocês como que é. Parece o Brás, velho. É camelô, é mó aglomeração de gente na rua. Nero aqui, galera. Bem-vindos a mais um vlogzão. Mais um Veda aí no carro. Tô aqui na Labuta, no trabalho, né? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como procurar trabalho, né? Porque vocês adoram quando eu falo de trabalho. É incrível, tipo... É só o título ter trabalho que a galera já vai ver o vídeo. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E não esqueça do like. O like é muito importante pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Aqui no centrão... É, não é bem centro aqui, né? É um pouquinho mais pra cima aqui de Newark, né? Essa avenida aqui é a First Street. Primeira avenida, sei lá. Primeira rua, né? Tô indo pegar uma comida ali pra entregar. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre o meu trabalho. Esse trabalho de entrega aí. Tem muita gente perguntando, né? Também vi que não tem muita coisa no YouTube. Então eu vou fazer um vídeo trabalhando 12 horas fazendo delivery. Então aguarde aí que em breve vai estar no canal, beleza? Então galerinha amada do meu Brasil Baroninho, como eu já falei umas mil vezes aqui no canal, né? Pra você procurar trampo, você tem que ser cara de pau primeiro de tudo, né? Tem que bater perna assim, tem que ir nos comércios, né? Perguntar, fazer contatos, né? A melhor coisa que você pode fazer é acordar cedo e ir nas padarias brasileiras que tem aqui na região. Se você for vir aqui pra Ironbound, né? Você acorda bem cedo, vai nessas padarias que a galera pega pra trabalhar. Pelo menos na construção é assim, né? Eles pegam pra trabalhar bem a partir das 6 horas, né? E eles... A maioria deles passa em padaria pra tomar café. É aí que você pode pegar uns contatos bons. Você só vai chegar e vai falar, ó, acabei de chegar do Brasil. É... Tô procurando oportunidade aí. Se você conhecer alguém, ó, tá aqui meu número. Nisso você já fez um contato, né? Conheceu uma pessoa e mesmo que você não ache assim de imediato, Essa pessoa vai lembrar de você, ó, menino lá, tá procurando trabalho. Ela vai falar pra outras pessoas, né? Seja humilde acima de tudo, né? Porque aí as pessoas ajudam, né? Elas veem que você é uma boa pessoa e te ajuda, né? A forma mais cômoda de procurar trabalho é por esses grupos do Facebook, né? Mas nem sempre você vai conseguir arrumar, né? Então é sempre bom você ter uma alternativa, né? E nada melhor do que você sair e conhecer gente. Você vai ter que fazer contato pra você conseguir o trabalho, né? Outra coisa também é... Quando você arrumar o trampo, não vai sair as minhas maravilhas, né? Porque provavelmente você não vai ter trabalhado com isso no Brasil. Se tiver, vai ser um pouco diferente, né? Já se acostuma porque as pessoas não tratam muito bem no começo, né? Até te conhecer. É muito raro você encontrar alguém, assim, bacana, né? Que trata bem, que não te xinga, tá ligado? Então no começo você vai passar por várias coisas. Vai ter muita exceção de saco, né? Tem que ter muita paciência. Mas você tem que aprender a profissão primeiro, né? No meu caso, eu fiquei dois anos, né? Fazendo o que eu fazia antes, né? Eu aprendi, né? Tanto que se eu procurar trabalho hoje, eu consigo muito mais fácil. Porque eu sei fazer o trabalho, né? E é também a dica que a Thaís deu no vídeo lá da entrevista que eu fiz com ela, né? A galera tá chegando e tá querendo escolher trabalho. E acaba pulando de galho em galho e não aprende nenhum nem outro, né? Tipo assim, vai pelo salário. Não aprende a profissão. Aí chega uma hora que as pessoas não pegam mais pra trabalhar, sabe? Aí depois fica passando necessidade aqui, né? Essas casas aqui tudo é projeto da prefeitura, né? Então é só a gente mais pobre que mora, né? Apesar de ser bonitinho assim, é como se fossem as favelas do Brasil, tá ligado? Tipo assim, quem dera as favelas do Brasil fosse assim, né? Arrumadinho. Esse lugar, se fosse reformado, ia ser tão bonito, velho. Olha que prédio louco, mano. Construção muito da hora da prefeitura e tá abandonado o bagulho. Tem de frente da igreja. Olha que igreja top aquela ali também, velho. Uma igreja funciona, né? Mas esse prédio aqui é muito bonito, velho. Conta no assunto do trabalho, né? Tem gente que vem me perguntar se eu tinha os grupos pra mandar pra pessoa. Gente, eu já tô dando a dica aqui, meu. Não custa nada você abrir o Facebook lá e colocar lá. Ajuda comunitária New York. Vai aparecer uns 10 lá. É só entrar nos grupos e procurar, velho. Você vai ver que eles colocam trabalho, eles vendem coisas, doam coisas, né? Esse ajuda comunitária é nos Estados Unidos inteiro, né? Esses grupos aí de brasileiro, né? Então, meu, tipo... Se uma pessoa dessa chega aqui nos Estados Unidos e vai querendo todas as coisas de mão beijada, vai passar necessidade, velho. Então, eu tenho que aprender a começar a correr atrás das coisas. Porque aqui, aqui não é muito fácil, não. Não é cada um por si, tá ligado? Tipo assim, lógico que vai ter pessoas que ajudam, né? Você vai conhecer pessoas boas, né? Mas vai ter que muito se virar sozinho, velho. Pra fazer o que tiver que fazer, né? Aqui é o centro de Newark. Aqui, né? O campus da faculdade, a Rutgers, né? E esse aqui é o Instituto de Tecnologia de New Jersey, né? O NJIT, né? Que é da Rutgers também. É a Faculdade de Tecnologia aqui de Newark, né? Tá bem famosa essa faculdade aí. É bem conceituada aqui nos Estados Unidos. Aqui em Newark é muito comum você ver essa galera trocando ideia nas esquinas, assim, fumando maconha, tá ligado? Tem muita gente que não trampo aqui, né? Acho que eu já falei isso em alguns outros vídeos, né? Eu até perguntei pro meu vizinho, que é americano. Ele falou que realmente tem uma galera que não quer trabalhar mesmo. É esquisito, sabe? O engraçado é que, tipo, a gente vem de outro país, né? Pra fazer o tipo de serviço que eles podem fazer e ganhar dinheiro igual a gente ganha. Mas a galera prefere ficar em casa, tá ligado? Porque o governo ajuda, né? O governo dá uma bolsa ali e ajuda também a pagar o aluguel. A galera não trampa, tá ligado? E ainda assim, é... Digo mais ainda, né? Acho que pelo fator das faculdades serem caras, né? Eles optam por não fazer nada mesmo, tá ligado? Essas casinhas aqui já são do campus da faculdade, né? Aí já não é aqueles projetos lá. São meio parecidos, né? É porque as estruturas das casas aqui são praticamente tudo igual, né? Vai mudar uma ou outra coisa nas casas de luxo, né? Mas a estrutura das casas é muito parecida, né? Mas ali era o campus da faculdade. Eu já entreguei comida ali e eu sei que são todos os estudantes que moram ali, né? Então só pra finalizar, gente, todo mundo me pergunta como que tá de trabalho aqui, né? Eu sempre falo, trabalho tem, tem em toda parte, né? Quem acompanha os meus stories no Instagram, vira e mexe, eu posto lá. Quando eu passo na frente de loja, eu posto os anúncios que a galera coloca aqui de trabalho, né? Uma dica que eu dou também é você procurar trabalho em empresas, né? Tava conversando com um rapaz que eu conheci um dia, que eu fui fazer entrevista com a Thaís, né? Ele falou assim que muita gente tá procurando trabalho só nos grupos, né? Tem uns pilantras se aproveitando disso, né? Pegando essas pessoas pra trabalhar e enrolando pra pagar, sabe? Uma semana, duas semanas, né? E acabar não pagando as pessoas, né? Então isso é bem complicado, né? Quando você chegar aqui, dá uma passeada, olha as empresas que tem, né? Procura saber como que funciona, beleza? Não fica também só dependente de arrumar trabalho nos grupos, né? Outra coisa que me perguntaram também é qual a idade mínima pra trabalhar aqui, né? Na construção eu já vi até adolescente trabalhando, né? Adolescente que tá no high school, os pais levam pra trabalhar, sabe? Normal, é muito comum, assim, nas férias de verão você ver os adolescentes ajudando os pais, por exemplo, né? Beleza? E se vocês quiserem o vídeo lá, trabalhando 12 horas no delivery, eu quero pelo menos 100 comentários aí embaixo, beleza? Quando tiver 100 comentários nesse vídeo aqui, falando assim, Manda o vídeo do delivery, aí eu vou soltar o vídeo, beleza? Se não tiver, aí vai ficar sem, né, meu? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações, porque aqui tem vídeo todo dia às 8 da noite, horário de Brasília, beleza? Então, muito obrigado por assistir, eu sou o Neru e te vejo amanhã. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho